5 de fevereiro de 2016, Corinthians mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista E no dia seguinte, a vitória sobre o Aldax, apresenta Giovanni Augusto Com falha bizonha do zagueiro Leandro Almeida, Palmeiras sua para arrancar empate com o São Bento no Pacaembu 6 meses depois da cirurgia no joelho, Gabriel está quase pronto para voltar a jogar no Palmeiras Santos apresenta novo patrocinador para o uniforme e técnico Dorival Júnior Deve manter a mesma base para a próxima partida do Campeonato Paulista Veja também os preparativos do São Paulo para enfrentar o Água Santa direto do CCT da Barra Funda E os gols da quinta-feira no Paulistão e nos estaduais Olá, olá, muito boa noite O Corinthians é o único time com 100% de aproveitamento nesse Paulistão Um gol do lateral Wendel no primeiro tempo garantiu a vitória do Timão diante do Aldax em Osasco O destaque negativo ficou por conta do pequeno público, pouco mais de 6 mil torcedores que compareceram ao estádio José Liberati Veja como foi o jogo na reportagem do Felipe Esboril A cidade de Osasco abraçou o Corinthians Pelo menos foi o que vimos nas arquibancadas do estádio José Liberati na noite desta quinta-feira Mais de 3 quartos dos torcedores presentes eram alvinegros O jogo mal começou e essa história do Aldax jogar tocando de lado quase custou um gol Com pouco mais de um minuto de bola rolando A única chance do Aldax no primeiro tempo foi desperdiçada por Bruno Paulo O atacante se jogou e o juizão o castigou com um amarelo Se tivesse tocado mesmo, o time todo do Aldax ia para cima no tempo E no lance que eu vi, eu não posso bater Mas quando ele já toca, ele já provoca a situação de queda A defesa exposta tem um preço Não demorou muito para o troco vir na mesma moeda Contra-ataque do Corinthians Que veio com este belo passe de Rodriguinho para o Engel O lateral bateu forte, cruzado, para o fundo do gol Fez um grande primeiro tempo E não fosse o goleiro, nós poderíamos ter tido um placar mais dilatado Segundo tempo, caiu um pouquinho o ritmo Mas manteve consistência O Aldax escolheu correr riscos durante toda a partida No segundo tempo, parece ter acordado Mas continuou levando sufoco Rodriguinho não teve a sorte por duas vezes Tite mexeu no time, promoveu as estreias de Williams e Guilherme A nova esperança do timão Investimento pesado num jogador que custou quase 6 milhões de reais E veio para assumir a camisa 10 e uma vaga no meio campo do timão Aos poucos, Guilherme vai se soltar E conquistar a titularidade Daqui a pouco o Guilherme entra Mas o time da jogada É tipo, onde é que o cara infiltra Vou buscar a bola no pé Vou buscar a bola em profundidade A jogada de lateral, por exemplo Nós temos uma jogada de lateral Ele entrou para fazer Ele disse, não, não, não é Ele tem que botar no Romero direto Porque o Romero tem mais a imposição física Ele é mais a bola no chão Tanto Guilherme quanto Williams Tiveram pouco tempo para mostrar em serviço Sorte que o gol da vitória saiu na primeira etapa Final em Osasco DAT 0, Corinthians 1 Pelo menos no carnaval os jogadores vão poder curtir Folga no sábado e domingo Mas com moderação O que eu coloquei para eles era o seguinte Eles investem no corpo deles Eu invisto no meu E eu vou passar dois dias e meio muito felizes Com a minha esposa, com o meu filho e com a minha filha E para eles curtirem com as pessoas que eles querem bem também Eu vou ficar contente e vou curtir Dois dias que eu vou até ficar em casa Mas vou curtir e vou ficar feliz com eles Sem caipora, Titi? Sem caipora? Chimarrão com certeza Caipira também Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva O Titi parecia uma bela caipirinha Faz parte Ainda mais o carnaval está de folga Tem mais é que curtir mesmo E ele merece porque faz um belíssimo trabalho no Corinthians Tem a dura missão A difícil missão De remontar um time E fazer com que ele apresente um futebol De alto nível Pelo que a gente pôde ver Eu pude acompanhar de perto o primeiro jogo Dá para ver que o padrão tático do Corinthians Segue, sabe Presente Mudaram as peças Mas o esquema de jogo é o mesmo Com menos qualidade talvez Mas o esquema de jogo existe E aí com a chegada desses novos jogadores O Corinthians vai se acertando Pelo menos é a tendência Eu imagino o Corinthians muito competitivo Como tem sido Falava assim no Corinthians Vai ser o caos Perdeu seis titulares E aí é o único time do Campeonato Paulista Embora o Campeonato Paulista não sirva como referência Com 100% de aproveitamento E se a gente avaliar de maneira fria Aí o gol do Ender Depois de um belo lançamento do Rodriguinho O Rodriguinho também já fez um belo lançamento Para Elias Resultou no gol da vitória Ou melhor É, da vitória contra o 15 para a Cicaba Portanto, está se firmando aí o Rodriguinho Se a gente pegar dos jogadores que foram embora O único que era incontestável Que se foi titular foi o Gil O Ralf viveu no banco algumas vezes O Renato Augusto esteve no banco algumas vezes O Jadson esteve no banco algumas vezes O Wagner Love esteve no banco algumas vezes E o Malcom também Quer dizer, então Isso mostra que o Corinthians pode muito bem Seguir bem na temporada Sem esses jogadores que tanto brilharam Na temporada passada Com o título de campeão brasileiro Boa noite, Alberto Elina Júlio Boa noite Belo lançamento do Rodriguinho, né? Ah, um belíssimo lançamento Aliás, é uma desgraça o futebol brasileiro Porque aqui os caras querem o jogador que dá carinho Que come grama Que come grama Rala o bumbum no chão É Isso aí O Rodriguinho é um jogador de habilidade inteligente Não é nenhum craque Como o Jadson também não é nenhum grande craque Enfim Mas é um jogador que No esquema Melhor Além do esquema Na capacidade de organização que o Tite tem Porque o time do Corinthians Ele é essencialmente organizado Isso aí Entende? Não é 4-1-4-1-4 Essas bobagens todas Tudo isso aí é É fantasia É pra inglês ver O que o time tem que ter É posicionamento em campo Cada jogador saber qual é a função Com o que é que ele tem que fazer E fechar os espaços Quando perde a bola Enquanto tem a bola Sair pro jogo O Corinthians está tendo dificuldade Pra sair pro jogo Porque não tem jogadores Com técnica suficiente Pra transformar Essa poste de bola Em perigo de gol Essa é a única diferença Mas com Chegar a do Guilherme Que já é um meia mais ofensivo Que sabe chegar mais Que bate bem fora da área Com o André Que é um centroavante Típico Não é o Danilo Embora Os Corinthians possam jogar Dessa maneira Sem o centroavante típico Mas é que o Danilo Já não tem a mesma Mobilidade Mobilidade A mesma energia de antes E com o Giovanni Augusto Que é um excelente jogador Com o Malone Entrando Participando mais do time E tal Olha O Corinthians Pode ser que Na Libertadores Ainda não dê Mas Pro Brasileirão Vai brigar Pelo título Eu não sei E você aí de casa Fale com a gente Ou melhor Participe da nossa enquete Já estou indo para o Twitter Hoje já Através do nosso site Gazetaesportiva.com A gente quer saber o seguinte Qual dos times grandes De São Paulo Mais precisa de reforços? Corinthians Palmeiras São Paulo Ou Santos? Acesse o site Vote O resultado Sai no fim Do programa De hoje Pergunta difícil Essa Vou explicar Palmeiras Acho que não precisa Está bem Tem dois bons jogadores Chega Não tem na zaga É Esse é o problema Que é o maior problema Também no Santos Que eu acho que Do meio pra frente Está bem Mas na trás Também o Santos Precisa de alguns reforços Eu voto São Paulo Para te ajudar Pois é Se você olhar Tudo São Paulo São Paulo São Paulo O Santos Acho que precisa mais Para a zaga O Corinthians Acho que precisa mais Uma peça Talvez Para a zaga São Paulo Vai Só para escolher um No caso São Paulo Principalmente Porque Ele tem deficiência No setor Mais importante Qualquer time de futebol Que é o meio de campo Você só tem No São Paulo Um meia Um Chamado ganso Mas tem um Outro O resto Ou é volante Ou é atacante Que é adaptado O lateral Que virou a meio campo O lateral É o bastos Que eu acho até Que vai bem É Mas não é Não é um meia Aquele meia armador Aquele meia inteligente O Maicon Que a torcida Mandou embora Mandou embora É Por exemplo Então não tem Precisava ter quatro Só tem um Torcida do São Paulo Já mandou tanta gente embora Casemiro Casemiro Maico Kaká Chegou a ser Denilson Show Que foi a maior Venda Que o São Paulo Conseguiu O maior lucro Que o São Paulo Já conseguiu Porque pegou Rapaz De graça De adema Ali Do Telepegulho Do juvenil Direto Nem Copa de São Paulo Disputou Foi vendido Por 35 milhões Uma loucura A torcida Vaiá O cara E aplaudiu Álvaro Pereira Bom No Pacaembu Palmeiras começou O duelo Com o São Vento De Sorocaba Dando a impressão De que atropelaria O adversário Mas depois De ver o adversário Empatar O Verdão Se perdeu Em campo E tomou a virada Em um lance bizarro Do zagueiro Leandro Almeida O empate Só veio então No fim do jogo Mas manteve O Palmeiras invicto No Paulistão Veja os detalhes Na narração Do Alexandre Silvestre Uma levantada Para o Lucas Barros Encontrou muito bem A chegada Do Robinho Para o Gabriel Jesus E gola Gol Do Palmeiras 5 e meio O primeiro tempo Marcelo Cordeiro Rosquinha Gol Impedimento Do Eder Assinalou O assistente Um bandeirinha Que corre aqui A minha direita O Danilo Ricardo Simon Em busca do empate Eder No escanteio Hum Olha lá Olha lá Gol Do Eder Na verdade Não foi o Eder Que cobrou O escanteio Cruzamento Mas o Clebson E o Eder Aqui no segundo pau Empata o jogo No Pacaembu Leandro Leandro Almeida Vai fazer o que não sabe Olha só A entortada No Moraes Golaço Gol Do São Bento Leandro Almeida O inventa Meu filho Em busca do empate O Palmeiras Robinho Fechadinho É gol É gol É gol É gol Gol Do Palmeiras Na jogada aérea Na bola parada No escanteio O Palmeiras busca o empate No finalzinho Não foi o resultado Que a gente queria Não foi o que nós planejamos Para um jogo em casa Depois de uma estreia Fora de casa ganhando Com vitória A possibilidade De isolar Na liderança E Isso ocorreu Porque o time Oscilou durante o jogo A gente está conseguindo Um grande lance ali Num espaço curto Num espaço de tempo De raciocínio Também muito curto Deu certo Tive a frieza ainda De Na saída do Praes Que é um grande goleiro Poder cavar E deu tudo certo Ali naquele lance Graças a Deus Ele foi muito infeliz hoje Tem o apoio De todos os colegas aqui Um cara que trabalha Bastante Mas a gente tem que estar Também olhando Como todo Possivelmente Vou dar chance A outro jogador ali Até que o Dracena Volte E fazer com que o Leandro Treine ainda mais Ele já treina bastante Treine ainda mais Se prepare ainda melhor Puxa vida Estou surpreso com essa declaração Do Marcelo Oliveira Porque Ele precisa se preparar melhor Ou seja Já sacou do time Praticamente Já Sabe Erros Acontece O treinador erra Às vezes Para fazer uma alteração O atacante erra Na cara do gol Se a cada erro Você tiver Um Sabe Eu acho que dentro Dentro do vestiário Ali Entre eles Podem falar o que for Mas talvez Estão um pouquinho mais de cuidado O jogador já errou Provavelmente deve ter ficado Muito mal O jogo inteiro Por conta do erro E aí a torcida Que não tem a maior paciência Não tem Não ajuda Não ajuda Pega no pé O tempo todo Como se fosse um grande absurdo E aí o que o jogador Espera nesse momento É respaldo do treinador Sabe Falar que vai sacá-lo Que ele tem que treinar um pouco mais Para voltar para o time Eu Olha Eu estou surpreso É técnico competente Foi bicampeão Com 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 o Cruzeiro Mas Não sei Não achei legal Essa conduta Alberto Lena A conta é a seguinte É que Ele também está sob pressão Do ser do Palmeiras Fica pegando no pé Do Marciano Oliveira Como pegava no pé Do Outro Oliveira Que o antecedeu Oswaldo Oliveira Como pega no pé De todos os treinadores Se o time Não jogava O que ela acha Que deve jogar O problema Com o Leandro Almeida Mais especificamente É que não foi Apenas um erro Isolado Um lance Absurdo O jogador Não pode fazer O zagueiro Não pode fazer Isso nunca Mas nós tivemos Recentemente O teu Rogério Ceni Fazendo Mas não é por causa Disso É pela soma Da performance Dos erros Nas performances Do Leandro Almeida O Palmeiras Contratou Edu Draceno Teve o azar De perder Porque se tivesse Do Draceno E Vituru Ele teria Teria uma zaga Mais estável Mais competente Agora O que acontece Com o Palmeiras É que ele Continua jogando Ele logo se desequilibra Tomou aquele gol Logo se Desorientou Esgarçou em campo Passou a voltar A jogar com aquele Futebol Com aquela bola Ligação Conferência frágil Fica uma coisa Dependendo das arrancadas Do Dudu No Gabriel Jesus Lá o Gabriel Jesus Enfim O Palmeiras Não avançou Claro Mas também tem o seguinte Os jogadores Que estavam Que foram contratados Os bons Não estão sendo Aproveitados devidamente O Moisés Não pode jogar Por razões burocráticas Que é um absurdo Já era para ter resolvido O Eric E o Regis Por opção Do treinador E aí eu acho Que há um equívoco Do Marcelo Oliveira Ele deveria Já começar A mexer Nesse time Principalmente A partir do meio de campo Onde Não há a menor Criatividade Ele precisa Botar esses jogadores Para poder Dar um pouco De consistência Um pouco de lucidez Ao time do Palmeiras E outra coisa Se você me permite Também Alberto Que é um comportamento Vou ser breve Depois eu economizo o tempo É um comportamento Da torcida brasileira Em geral Com o qual Eu não Eu não concordo Eu não consigo Tem gente que acha Que paga ingresso Tem que vaiar Porque pagou ingresso E acabou Eu acho melhor Se é para ir para o estádio Para vaiar Paga uma terapia Que dá melhor resultado Poxa vida Não ajuda Se ele começa a vaiar O jogador perde a confiança Então você vai fazer um passe Ele já pensa duas vezes Para não passar por esse vexame Da vaia Quer dizer E fica um ambiente Muito complicado Ainda mais No começo de trabalho Sem dúvida Então eu sei que pedir Para o torcedor ter paciência Pode soar Algo esquisito Mas precisa ter paciência Ainda mais No começo de trabalho Eu penso assim E o São Paulo Está se preparando Para enfrentar o Água Santa Amanhã às 5 horas da tarde No Pacaembu Por isso nosso contato agora É com o repórter Alexandre Silvestre Que está nesse momento No CCT da Barra Funda Acompanhando o Tricolor Boa noite Silvestre Boa noite Anitta Ao vivo e a cores O treinamento desta tarde Foi fechado à imprensa Quando a gente entrou aqui No CCT da Barra Funda A rapaziada Já estava finalizando O tradicional Rachão de véspera de jogo Valendo 3 pontos Amanhã campeonato paulista Morumbi em reforma No gramado Portanto São Paulo Joga no Pacaembu Nesse início de temporada A partida contra O Água Santa Pelo Paulistão Nessa movimentação Deu para ver o Lugano Por exemplo Treinando normalmente com bola O zagueiro uruguaio Precisa de mais tempo Ainda para readquirir A melhor forma física E o Kelvin Que chega por empréstimo Até o final de 2016 Empréstimo do Porto Ao São Paulo Ele vem de Portugal Portanto com passagem Também pelo Palmeiras O Kelvin só deve ser relacionado Para as próximas partidas Ficando a tendência essa De fora desse jogo Do final de semana Sendo apresentado assim Na semana que vem Como reforço Mas já é jogador Por empréstimo do São Paulo Até dezembro de 2016 O Patom Balsa Vai mandar a campo amanhã Contra o Água Santa Equipe basicamente reserva Os titulares principais No banco de reservas E a equipe que começa jogando Deve ter o Denis no gol Caramelo na direita Lucão Rodrigo Caio na zaga Com Carlinho jogando Na lateral esquerda Meio de campo Hudson Wesley Aí você coloca Pelas meias Wilder O Chiesa O Rogério E de centroavante Calieri Eu volto daqui a pouquinho Se der tempo Dentro do Gazeta Esportiva Trazendo a entrevista coletiva As principais palavras E explicações do Chiesa Que deverá ser titular No jogo de amanhã No Pacaembo Beleza Silvestre Daqui a pouquinho A gente se fala mais então Mais duas partidas Movimentaram a rodada De ontem No Paulistão Vamos aos gols Na fonte luminosa Em Araraquara A ferroviária Recebeu o Mogi Mirim Aos 21 do segundo tempo Rony aproveitou O rebote da trave E abriu o placar 1 a 0 Mogi Cinco minutos mais tarde Rafinha chutou Colocado de canhota E deixou tudo igual 1 a 1 A virada dos donos Da casa Saiu dos pés Do próprio Rafinha De novo Batendo de pé esquerdo Final Ferroviária 2 Mogi Mirim 1 Em Novo Horizonte Diego Pituca Riscou de fora da área E fez 1 a 0 Para o Botafogo Diante do Novo Horizontino Quando tudo Parecia definido Roberto recebeu Passe de cabeça E empatou o jogo Final Novo Horizontino 1 Botafogo Também 1 No campeonato Gaúcho O Grêmio Venceu O Aimoré E garantiu A segunda vitória Em duas rodadas O Vasco Também segue invicto Na competição Depois de vencer O América Fora de casa Veja os gols No Rio de Janeiro O Vasco Encarou o América E saiu na frente Com o Nenê Cobrando pênalti Com categoria Na segunda etapa Nenê apareceu de novo E cruzou na medida Para Riascos Que pegou bonito De voleio 2 a 0 Aos 33 O América respondeu Após boa jogada De Leandro Aguiar Corte no zagueiro Luan E bola para o gol Mas o Vasco Definiu o placar Logo em seguida Nenê recebeu Dentro da área E cruzou rasteiro Para o zagueiro Rodrigo Fechar a conta 3 a 1 O placar final No gauchão O Grêmio venceu Pelo mesmo placar Mas saiu perdendo Do Aimoré Após Elias arrancar Pela direita E bater cruzado Everton recebeu O passe de Pedro Rocha Driblou o goleiro E deixou tudo igual 1 a 1 Na segunda etapa O mesmo Everton Recebeu de Douglas E cruzou para Luan Marcar o gol da virada 2 a 1 Ainda deu tempo De Fernandinho Invadir a área Pela direita E fechar a conta Em Novo Hamburgo Grêmio 3 Aimoré 1 Eu estou rindo Para não chorar Porque aí você vê Botafogo e Português Lá do Rio O time tradicional Mas já não tem a mesma coisa Grêmio e Aimoré Podia ter clássicos Desde já Ah bom Esse negócio de campeonato estadual Junta todo o público Do campeonato carioca Até agora De todos os grandes Pequenos Não cabe Num maracanã Não dá um maracanã Mas o O que eu queria Me O que eu queria falar Era a respeito Desse time do Grêmio Olha quanta gente Desculpa Não vou te atrapalhar Foi uma ironia Pode falar do Grêmio Desculpa Não Então É o seguinte O Grêmio Tem um treinador jovem Espetacular Espetacular O Roger Machado Olha é o cara Que muito tempo Eu não me entusiasmo Com treinador Com treinador de futebol Porque é tudo mais ou menos A mesma coisa Mas esse rapaz É muito Bem preparado Inteligente E tem uma proposta Da qual ele não abre mão Um time ofensivo Toque de bola Habilidade Não tem o centroavante Não Só tem um volante Que sabe jogar Não é um Pé de cabra Né E E o seto Monta aquele time Pra jogar pra frente O Grêmio joga Futebol bonito Você vê Tem um monte de e-mail ali Douglas Maicon Luan O Juliano Que tá machucado Mas não tá jogando Ele sabe Os caras falam Ah não tem jogador Dessa categoria Não tem É que os técnicos Não são competentes Nem ousados Suficientemente Pra botar esses caras Pra jogar É Esse aqui é o problema E Vamos ver se A turma Não entra Eu vou pra Europa Pra estudar Não sei o que E volto e faz a mesma coisa Ah vamos trazer o técnico Estrangeiro Que ele veio aqui Pra bundar E o cara faz a mesma coisa Ah Ironia Que esse futebol vistoso É o Grêmio Que tem como tradição A coisa É a pegada Mais isso E mais isso Ele contraria Tal do DNA Do Grêmio Que era Coisa de pegada Marcaram Não sei o que E o público O torcedor do Grêmio Tá adorando Tá adorando Mas pra isso É ótimo Pra isso precisa ter coragem Né E confiança Pra fazer E inteligência Principalmente Ó Inteligência Que é o que Menos há no futebol Brasileiro Dentro do campo Fora do campo E até Na nossa Mídia Sabia que ia acabar Com a gente Dois jogos Completaram ontem Os confrontos Gida da Libertadores O Independiente Del Valle Ganhou do Guarani Do Paraguai Por 1 a 0 No Equador E vai precisar De um empate No jogo De volta Pra seguir na competição Já o ID Independiente Santa Fé Venceu com facilidade O Oriente Petroleiro Da Bolívia Por 3 a 1 Em Santa Cruz De La Serra E praticamente Garantiu uma vaga Para a fase De grupos O jogo Da volta Acontece Em Bogotá Na Colômbia Hoje É aniversário Do craque Neymar Parabéns pra ele Mas nem por isso O Ministério Público Deu moleza Pro jogador Não senhor Nessa semana O juiz Da Quinta Vara Federal de Santos Rejeitou a denúncia De sonegação fiscal E falsidade ideológica Feita pelo Ministério Público Hoje O MPF Anunciou Que irá recorrer Esse é o destaque De hoje Do site Gazetaesportiva.com Em um comunicado Publicado pelo Ministério Público E reproduzido No site Eles dizem Que ainda não foram Notificados Da rejeição Da denúncia Mas que irá Recorrer Assim que for Notificado O juiz Não acatou A denúncia Do MPF Porque como há Um processo judicial Em curso Na Receita Federal Por conta De sonegação De impostos Ele teria Que se esgotar Antes da abertura De uma nova ação Para mais detalhes Do caso Acesse lá Gazetaesportiva.com É De certa forma Para o Neymar Até que a notícia Não foi ruim É um problema A menos A rejeição Da denúncia Do Ministério Público Federal Mas isso ainda Vai dar muito Pano Para a manga E Acredito Também Que para Veja só O Neymar Ele foi finalista De Entre os melhores Jogadores do mundo Ficou entre os três A jogadora da seleção brasileira A jogadora do Barcelona Agora Essas notícias Acabam de certa maneira Por arranhar A imagem do Neymar Não sei até que ponto Isso não vai influenciar A associação de marcas Ao jogador Porque queira ou não São notícias Importantes E Não muito favoráveis Olha aqui Do ponto de vista Vamos dizer assim Jurídico e tal Eu não tenho nada a falar Porque isso aí Vai lá para os tribunais Eles vão dizer Se o cara sonegou Se não sonegou E tal Se sonegou Vai ter que pagar Pelo Pelo erro cometido Mas o fato É que a imagem Do Neymar Está cada vez Melhor E maior Em todo o mundo O Neymar Mas não tenha dúvida Basta você acompanhar A leitura dos jornais espanhóis E do A Inglaterra O Manchester Ofereceu 820 milhões Pelo Um absurdo Quer dizer Ele está com a imagem dele Absolutamente E mais O próprio Luiz Henrique Da televisão Falando claramente Não vê Um mínimo Sinal De alteração No comportamento Do Neymar O Neymar Não se alterou Um milímetro Continua jogando Tudo que sabe jogar É brincalhão Se diverta Sempre alegre Não tem problema Não revela Não demonstra Na intimidade E nem no campo É um monte mesmo Um monte de ontem 7 a 0 Mas e o pênalti Que ele perdeu não Que ontem a gente Estava comentando Ele perdeu um gol Mas jogou Uma barbaridade Fez o diabo lá Quer dizer Eu não sei Eu sou Torcedor de futebol Eu quero o Neymar No campo Jogando O que ele sabe O que ele fizer lá fora Ele vai responder lá fora Agora no campo Eu quero o Neymar Sempre Todo dia O dia sim O dia não É Bom Vou sair de casa Fale com a gente Agora sim Pelo nosso Twitter Eu não consigo Separar tão bem As coisas assim Eu acho que Sabe O comportamento ético Fora de campo É tão importante Quanto o comportamento Ético dentro de campo Eu não consigo Para mim Ofusca um pouco A imagem Eu não consigo ver Com o mesmo deslumbramento Pode jogar muita bola Mas se tem coisas Mal feitas por fora Eu realmente Não fico satisfeito Aliás Ronaldinho Gaúcho Um dia com papo Outro com uma morena Desde que se prove Que ele tem realmente Cometeu algum crime Enquanto não se provar Enquanto isso da justiça Não tiver provado Você não pode Timbrar Estigmatizar A imagem dele A figura dele E a questão da ética A ética dentro do campo É uma ética A ética fora do campo É outra ética Ele dentro do campo Ele se comporta Com ética Só que Joga muito futebol Tá louco Bom Você escreva pra gente Através do nosso Twitter O Twitter da gente É twitter.com Barra Gazeta Esportiva E você também pode Rever os nossos programas Pelo site TVGazeta.com.br Recados Beijos Abraços Aperto de mão Um beijo pra você Alberto Helena Muito obrigado Foi agraciado Um beijo Eu queria dar um beijo Pra Michele Gente Faz tempo que eu não Viu Michele Janela Com saudade Michele Tá cuidando Beijão e beijão Pro casalzinho Beijos meus também É A Mi tá bem Tenho falado com ela Pelo WhatsApp Tá na função Ó gente Atenção Neste domingo Não teremos Mesa redonda ao vivo Mas Nem por isso Você vai ficar Sem futebol Aqui na tela TV Gazeta Teremos futebol A partir das nove da noite Você confere a reprise De um programa super especial Com um bate-papo Entre os técnicos Muricy Ramalho E Dorival Júnior E os nossos apresentadores Flávio Prado E Chico Lange Se você ainda não viu Esse programa Marque na sua agenda Porque foi Foi muito bacana Não perca Tá bom Agora uma notícia triste Que abalou o mundo Dos esportes radicais O atleta de BMX Dave Meera Considerado um dos maiores De todos os tempos Da modalidade Foi encontrado morto Dentro de um caminhão Nessa quinta-feira Em Greenville Na Carolina do Norte Nos Estados Unidos Segundo a polícia local Ele teria cometido Suicídio Com arma de fogo Dave Meera Tinha 41 anos E dois filhos Ele era considerado Um ícone Dos esportes de ação E ganhou 24 medalhas Nos X Games Sendo 14 delas De ouro Além de BMX Ele também chegou A competir ralis Bom Depois do empate De ontem O Palmeiras Já voltou aos treinos Na manhã de hoje Fernando Gavini Acompanhou os trabalhos E a entrevista coletiva Do volante Gabriel Que está contando os dias Para voltar aos gramados Vamos à reportagem Dia seguinte Ao decepcionante Empate Contra o São Bento Para os titulares Um treininho leve Para os poupados Na véspera Aroca e Zé Roberto Uma atividade especial De preparação física Em campo mesmo Só os reservas Num jogo treino Contra o Nacional da Capital Vencido por 2 a 0 Pelo Verdão Com gols de Cristaldo E Rafael Marques A maior expectativa No entanto Era quanto ao aproveitamento De Gabriel Afastar do time Desde agosto Do ano passado Quando sofreu Uma grave lesão No joelho O volante Chegou a aquecer Para entrar Mas ficou só Na vontade Bem ansiosa Para poder participar Desse jogo treino Mas o Marcelo Junto com os médicos Vieram conversar comigo Acharam melhor Segurar um pouco Hoje Por causa Do nível Que estava o jogo Estava muito pegado De uns contatos Até desleais Foram 6 longos meses De recuperação Difícil aguentar A rotina diária De 2 períodos De fisioterapia Para controlar A ansiedade Gabriel procurou Se ocupar Com outras atividades Até aula de inglês Ele fez Procurei Ganhar meu tempo Que estava de fora Para estar ganhando Em outras coisas Aproveitei muito bem isso Vejo que O grupo E a comissão Tem um carinho Muito especial Por mim Todos Então Essa disputa É uma disputa Bem saudável E não tem nem O que dizer Nisso agora Só quero voltar E estar à disposição Novamente Nesta sexta-feira Completou-se Exatamente 6 meses Da cirurgia No joelho de Gabriel Falta pouco Bem pouco Para que ele volte A jogar Semana que passou Eu evoluí muito Durante os treinamentos Já a confiança O medo Já venho perdendo bastante Principalmente no bote Na velocidade Ali no giro E tenho certeza Que nessa semana Que vai entrar Vou evoluir mais ainda Então Acredito que mais um pouquinho A gente já vai estar em campo Alberto Não sei se você vai concordar comigo Mas a gente fica tão impressionado Eu sempre concordo A gente tem muitos olhos Para os jogadores De meio para frente Até porque são os mais geniais Mais habilidosos Mais criativos E muitas vezes Não dá muito valor Para o jogador de marcação Que faz ali o papel de Primeiro marcador ali Depois da zaga O tal do volante O tal do volante O cabeça de área O cabeça de área Leão de chacra Leão de chacra Mas aí você vê um jogador Como o Gabriel Por exemplo Que fazia muito bem a função E tinha qualidade Com a saída de jogo E quando o Palmeiras Perdeu Esse atleta Começou a ter problemas Começou a ter problemas Outro dia Acho que o Carlos Alberto Torres Propôs que se eliminasse O termo volante No futebol brasileiro Então Eu pensei Que há comigo Isso é a mesma história Tirar o sofá Da sala Não adianta Os que tem mania De chamar meia De volante E volante De meia E aí Inventaram essa história Que o volante Que sabe sair jogando Ora Primeiro Basicamente Quem não sabe sair jogando Não pode ser jogador De futebol profissional Começa por aí Todos tem que saber Jogar bola Beck tem que saber Jogar bola Meia Volante O volante O que aconteceu É o seguinte O volante Virou a cabeça diária Aí inventaram Mais dois volantes Ficaram com três Primeiro foi um Dois Depois três E aí O pessoal O pessoal só pensa Naquilo Escolhendo o professor Raimundo O pessoal só pensa Naquilo É destruir Não Criou a figura Do brucutu E se você pegar Bom desculpa Vou continuar E aí Conforme você vai Eliminando Você tem que eliminar O estilo de jogo Praticado pelo volante Atual ainda Mas o volante É necessário É aquele cara que vai lá pra frente Distribui jogo Sabe jogar É que na verdade Foi tirando a qualidade técnica Do volante Você sabe de uma coisa A figura principal Do time de futebol Antigamente Antigamente Quando eu digo Era um sistema clássico Dois, três, cinco Era o centro médio A camisa cinco Que não havia camisa Não era número Na camisa Mas em algum Na Inglaterra Por exemplo Havia Cinco Era o O eixo Chamava-se eixo Porque ele era o centro do time Ele é que distribuía o jogo Esse centro médio Depois com as mudanças Táticas Ele virou o volante Todo volante Grande volante Do passado Sabia sair jogando Falcão Antes de mais nada Porque eles começavam Com o meia Eles eram meias Que eram recuados Para a posição de volante Entende? Então Bauer Zito Dequinha Todos esses caras Que tiveram no passado Que sabiam jogar Não é nenhuma novidade Não é nenhuma modernidade Isso É absolutamente necessário Que o cara saiba jogar futebol Para jogar futebol Só isso Depois só bastava marcar A gente volta a falar Do Corinthians Que agora a tarde Confirmou a assinatura De contrato Do atacante André Ele já vinha treinando Com um grupo Desde o início da semana E hoje Assinou vínculo Com o Timão Por quatro temporadas Falando em contratação Na manhã Dessa sexta-feira O Alvinegro Apresentou um importante Reforço Para a temporada 2016 A reportagem É do Felipe Esboril Que torcedor do Corinthians Não lembra de Giovanni Augusto Autor do primeiro gol Da Arena Corinthians 18 de maio de 2014 Ficou marcado Na memória do jogador Jogo, arbitragem Vem chegando o Figueirense Batida Gol Eu falo de coração Que um dia Eu sonhei sim Vestir essa camisa Até porque na minha família Tem muitos corintianos Então A gente sempre comentou isso E eu creio muito em Deus E eu sei do poder da palavra E eu lembro que um dia Eu comentei com a minha família Que um dia Eu poderia vestir essa camisa Só iria depender de mim Então hoje eu fico muito feliz Por esse sonho Ter virado realidade Queria também já aproveitar E poder cobrar uma placa Que até hoje Não me deram nada Fazer aqui Para a diretoria Que se der certo Vou ficar muito feliz De receber essa placa Giovanni Augusto começou a carreira No Paissandu Consolidou-se Na base do Atlético Mineiro No fim Não se firmou Rodou por sete equipes E voltou para o galo Onde despertou o interesse Do Corinthians Chego para Suprir as necessidades Daqueles jogadores Que saíram São jogadores Que já fizeram história No clube Mas eu sou Giovanni Augusto Jogador De outra característica E vou buscar Assim como eles Fazer história Também nesse clube E sinto que estou Preparado para isso Sétimo reforço Da temporada Giovanni Augusto Assinou o contrato Até o final De 2019 E vai compor o meio campo Que foi a principal Arma do timão No ano passado Mas com a saída De algumas peças Continua a reformulação Do elenco Depois que perdeu O zagueiro Gil A diretoria do Corinthians Resolveu Reforçar o setor E foi atrás Do paraguaio Balbuena De 24 anos Do Libertar A negociação Estava quase encerrada Só que nas últimas horas O São Paulo Resolveu entrar No negócio O que não pegou Muito bem por aqui É triste O clube Um clube Desse tamanho São Paulo É um clube Não grande Como o Corinthians É um clube grande também Mas Tentar Fazer esse tipo De negociação Onde já sabendo Pelo clube E por nós Já estaria praticamente Tudo concretizado Queria aqui agradecer Muito O empresário E principalmente O atleta O atleta Sequer ouviu Sequer Se manifestou Para tentar Alguma coisa a mais Com o São Paulo E vir jogar E jogar esse valor Para a gente Para tentar algo a mais A gente volta A falar Agora então Com o repórter Alexandre Silvestre Lá no São Paulo Justamente Está acompanhando A apresentação Do jogador Chiesa Vamos para lá E sobrou para o Chiesa Falar sobre Essa atravessada Que o São Paulo Teria dado Na contratação Do zagueiro Balbuena Que está indo Que está indo Para o Corinthians Fala aí Chiesa Segura Essa batata Quente Estou lá de fora Para não Atrapalhar Em momentos Nenhum Porque a gente Está muito focado No nosso trabalho Eu acordei E não tinha ficado Sabendo dessa notícia Vim saber agora de tarde Mas não é uma coisa Que vem me preocupar Ou preocupar Os outros atletas Sobre a sua estreia Imagino que todo Jogador que vem Para o São Paulo Sonha Imagina fazer a estreia Em casa Jogando no Morumbi O que você imagina Do Paquembu amanhã Vai ser muito diferente Ainda vai ficar com ansiedade De enfim Jogar mais para frente No Morumbi O que você espera De diferente Lógico que O Morumbi É a casa do São Paulo A gente Vamos jogando No Paquembu Mas não muda muito É um estádio Muito bonito Um gramado perfeito E a torcida do São Paulo Também vai estar em casa Porque É aqui em São Paulo Então Acho que não vai ter problema nenhum De a gente estar jogando ali A gente espera uma rata Para o Silvio Voltar para o Morumbi E eu poder fazer a estreia No Morumbi Também pelo São Paulo E a gente espera amanhã Fazer um grande jogo Porque tem tudo Para fazer um grande jogo Porque tem um estádio bom Um gramado bom Então acho que não vai ter problema O que você está Para essa estreia Que é entre os físicos E também emocionais Jogando pela primeira vez Com a camisa do São Paulo Deve ser uma sensação diferente Lógico A sensação Acho que vai ser Mas Já venho treinando Acho que bastante tempo É forte Tentando o meu espaço Espero que amanhã A gente possa fazer um grande jogo Como eu falei Na minha apresentação Vontade Garra Disposição Não vai faltar amanhã A gente vai se doar O máximo que puder E se Deus quiser Fazer um grande jogo É uma boa estreia Vou repetir uma pergunta Peço a gentileza Aqui para os companheiros Já que o Balsa Vai mandar para a campo Amanhã um time Basicamente alternativo Com uma mudança de esquema Como é que vai funcionar Você com o Calieri no ataque? Espero que funcione muito bem A gente treinou hoje Pela primeira vez junto Então isso é pouco tempo Mas a gente espera Que durante o jogo A gente possa se acertando E que as coisas Derem certo Muito bem O São Paulo vai jogar no esquema 4-4-2 Com a seguinte escalação Provável Denis Caramelo Lucão Rodrigo Caio e Carlinhos Hudson Wesley Wilder e Rogério Chiesa e Calieri No ataque Boa noite pessoal Obrigada Silvestre Coletiva de imprensa Então do Chiesa E não uma apresentação Como eu falei Celso Antes de falarmos Do Giovanni Augusto Você viu aí o time Que o Silvestre Deu de São Paulo Te mexe com você Você te deixa animado Olha Quem sabia Eu não prestei atenção Fala aí Escala para mim Como é que era Tem Caramelo Tem Rogério Tem Carlinhos Na lateral Carlinhos eu acho melhor Que o Bena Que o Mena Acho melhor que o Bena O Carlinhos O problema do São Paulo É esse meio de campo Se ele puser Por exemplo Tiago Mendes Wesley O Ganso não vai jogar Ele não vai jogar Os dois estão Tiago Mendes e Wesley Estão Agora precisa aproveitar O Rogério Ponta Vai jogar Jogador habilidoso Driblador O cara Centurion vai descansar Vai Ah então tá bom Bonitinho Melhora bem o time Agora vale a pena Ver o que é Jogador experiente E tal E o Cagieri O Cagieri 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 Porque Italiano Então o italiano O argentino fala Os dois L's Que espanhol L'E Como você bem aprendeu Lá no Miguel Cervantes O argentino O argentino O uruguai Eles preferem Dar o som De J Cagieri E não é Cagieri Não é aberto Nem italiano Nem italiano Nem espanhol Nem francês Não tem esse E aberto Essa coisa De brasileiro Muito obrigado Eu me sinto melhor agora Ele é o Jonathan Eu me sinto melhor agora Frouxa Sabe Essa coisa Frouxa É L O ele Ele Vem lá no árabe e tal Que vai No espanhol É ele Não é É o Como eles falam Então fala de novo Como é Ele Fala de novo Ele 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 patom Então Aí o que acontece É o seguinte Esse time de São Paulo Vai melhorar com esses caras Né Esse Cagieri É muito bom Sim Eu mostro já É Aproveita E como tem Como tem um lançador De altíssima qualidade Que o povo fica preocupado Que ele não dá carrinho O cara dá cada passo Você viu o passo que ele deu Para o Cagieri É 50 metros Coisa de fazer inveja Para o Gerson Que foi o maior lançador Da história do futebol Mundial Ele deu um par de 50 metros Caiu na frente Para o Cagieri De lá E puf Tocar para o gol Tocar para a cobertura Sobre o Giovanni Augusto O Giovanni Augusto Não deixa de ser uma Quer dizer Não vou falar uma ironia Mas é inusitado Ele joga no Figueirense Faz o primeiro gol da arena Corinthians Né Foi lá Olha isso Carrasco Na verdade E de repente Ele volta para jogar No clube Que ele disse Que sempre foi torcedor Quando criança E de repente Agora Pode ficar na história Do clube De maneira Positiva E não como Carrasco Afinal de contas Ele marcou o primeiro gol Na arena Contra o Corinthians Mas agora Vai ter a oportunidade De fazer muitos gols Pelo Corinthians Eu acho Bom jogador Também não vi Nada demais Nada fora de série Mas acho que vai ser Muito útil Para o momento corintiano Eu acho ele Muito bom jogador Especialmente Foi explorado ali Pelo lado esquerdo Como era com Com o Lever Kupi No Atlético Mineiro Jogador jovem Com Boa visão de jogo Boa visão de jogo Passe Dribble Chute a gol E tem o seguinte Tem energia Como gosta O técnico Tito O jogador Que pode fazer Várias funções Ou pelo menos Cumprir Várias funções Assim Acabou O Barba Falou Ok Ele não falou No meu ouvido Funciona assim Como um ponto De edição Entendeu No meu Ele não falou Foi a Corte seco Quem também Entre campo Nesse sábado De carnaval É o Santos Que vai receber O Ituano Às 11 horas Na Vila Belmiro Vinícius Rodrigues Esteve nessa manhã No CT Rei Pelé Acompanhando O último treino Do peixe Confira Em meio A disputa Do campeonato Estadual O Santos Ainda procura Um patrocínio Master Para o seu Uniforme Nessa Sexta-feira O clube Apresentou Um parceiro Que vai estampar Seu logo Num espaço Menor Da camisa Com contrato Até janeiro De 2017 Os valores Da negociação Não foram Revelados Eu gostaria De dar As boas-vindas Em nome do Modesto Em nome do Santos Dar as boas-vindas A Algar Tenho certeza Que hoje A gente está iniciando Uma parceria De sucesso Estamos muito felizes E vamos ter muito sucesso Junto com o Santos Nessa empreitada Aqui mesmo No estádio Urbano Caldeira Vila Belmiro O Santos Busca sua primeira vitória Como mandante No ano De 2016 Na estreia Do campeonato paulista Contra o São Bernardo O time empatou Em um a um Com um gol Marcado Por Gabriel Barbosa O Gabigol O Santos É líder Do grupo A Do paulistão Com quatro pontos Conquistados Uma vitória E um empate O adversário Da próxima partida Será o Ituano O jogo acontece Amanhã Às 11 horas Da manhã Será bem difícil Não para o Santos Mas para o espetáculo Para as duas equipes Jogo complicado Já naturalmente Um jogo difícil De se jogar No último treinamento O técnico Dorival Júnior Esboçou a equipe Que entra em campo E o time Não deve ter mudanças Com relação aos jogadores Que enfrentaram A Ponte Preta No meio de semana Não vou alterar Não vou mexer De maneira nenhuma A não ser que hoje Os exames Nos alertem Sobre um ou outro atleta O jogo desse sábado De carnaval É a chance Ciro Santos Retomar o sucesso Que obteve Na temporada passada Atuando dentro Do seu estádio O Santos Decepcionou na estreia E partindo em 1x1 Mas para a estreia também Primeiro jogo Já fez a parte dele Em Campinas E para mim É a principal força Para ganhar o título Paulista nesse ano Estamos de acordo E com esses dois jogadores Que são de altíssimo nível O Lucas Lima E o Gabriel O Gabigol É Esse menino Vai ser espetáculo ainda E o Santos O Santos está bem Está bem Focado nesse negócio Até como vocês gostam de falar O campeonato Paulista É dele esse campeonato Até porque não tem libertadores Competindo Não tem nada Em tempos de crise também Ter um novo patrocinador Convenhamos Há de se comemorar Porque não está fácil Para ninguém E para o Dorival Se o time é bom Falta também Alguns reforços Para a zaga Porque a zaga É de tirar o sono Do Santos Ainda mais considerando Que o David Braz Estava afastado Por conta de contusão Ou por causa De uma contusão Ai, acabei de ouvir O Bárbara falando aqui Beleza É com você É com você A parte boa Comigo Beleza Gazetaesportiva.com A nossa enquete Qual dos times grandes De São Paulo Mais precisa de reforços? Corinthians 36% O programa de hoje Termina por aqui A gente volta segunda-feira Às 6 horas da tarde O Celso Eu volto daqui a pouquinho No Jornal da Gazeta Porque é mais esporte E eu vou pular o carnaval Vamos juntos então Que calor Que animação é essa? Acabou Tchau Tchau Tchau